O Evangelho de João, ele é o Evangelho que trata da divindade de Cristo, Mateus vai apresentá-lo como Jesus como o rei, Marcos como o servo e Lucas como o homem, vai focar mais, claro que aqui no Evangelho de João, ele também enfoca bastante sobre a humanidade de Cristo, a encarnação de Cristo, o verbo que se fez carne, que veio trazer Deus para nós, se nós parar para pensar um pouquinho, que eu disse aqui anteriormente, alguns domingos atrás, porquê que o verbo se fez carne? Claro que vocês se recordam, quando Deus então visitou o seu povo lá no Monte Sinai, quando aquela aparência dele fragmentada, ele baixou ali naquele monte, então não na sua glória excélsica, porque se ele baixasse na sua glória excélsica, e a glória dele enche a terra, céus e o mar, o que é a glória? É a presença dele, é ele, ele é o pai da glória, ele é a glória, então onde ele está, está a sua glória, onde o Senhor Jesus está, está o seu reino, então as pessoas tinham muito medo de Deus, e para que as pessoas não tivessem medo, Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, e veio até nós, e colocou a sua morada até nós, então agora o Senhor Jesus poderia conversar com publicanos e pecadores, sem ter nenhum receio de ser rejeitado, claro que ninguém rejeitou a sua mensagem, e a mensagem do Senhor era Ele mesmo, Ele é a semente, Ele é a mensagem, Ele foi o mensageiro, agora Ele deixou essa responsabilidade para a igreja, o corpo de Cristo, não para a religião, não para nenhuma denominação, mas para convidas, hoje temos visto um cristianismo sem vida, apresenta um Cristo, que de fato tem que suprir as necessidades das pessoas, isso a gente nem precisa pedir irmãos, quando eu vejo por exemplo, alguma pessoa orando ao Senhor, pedindo para Ele, que nunca deixa faltar o pão, essa é uma oração, que para Deus não tem nenhum sentido, embora Ele conheça o coração da pessoa, porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, que não é para nós nos preocuparmos com uma comida, bebida e nem investimenta, se Ele de fato é o nosso Pai, então Ele diz que iria suprir, lembra de Filipenses 4 versículo 19, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades, então qual é a sua necessidade? Eu sei que todos nós temos necessidades, mas elas só serão supridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nunca fora dEle, lembra que Ele disse lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer, então nós vamos ler aqui irmãos, o versículo João 1, de 1 até o versículo 5, claro que não vai dar para nós concluirmos toda a nossa reflexão em apenas 50 minutos, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos ter uma breve palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nessa reflexão, nosso Pai, como somos gratos ao Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por esse tempo Pai, onde nós podemos nos reunir com liberdade para ouvir a Tua Palavra, a nossa grande expectativa é ouvirmos a Tua voz, e Tu falas conosco pela Sua Palavra, abra os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua voz, e aprendamos como os eruditos, nos conceda espírito de sabedoria, e de revelação, para que possamos conhecer o Teu Filo plenamente, aquele que é, que era, e é para todos sempre, fala com cada um de nós, entregamos este tempo nas Suas mãos, cuida de todo este ambiente, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Queridos, esse Evangelho de João, ele vai tratar da divindade do Senhor Jesus Cristo, aqui você vai perceber que Jesus, ele mantém uma comunhão íntima com o trono, mesmo quando ele se fez carne, ele nunca deixou de estar em íntima comunhão com o Pai, João 1,18 fala que aquele que está no seio do Pai, quando ele se fez carne, literalmente, ele ganhou mais uma natureza, e o que nos chama a nossa atenção irmãos, que no princípio era o verbo, essa palavra verbo aqui no original, no original grego, significa logos, palavra, então como que Deus veio até nós? Ele veio pela palavra do Filho, que se tornou carne, se tornou como um de nós, então como que Ele entrou em nós? Ele entrou pela palavra, Hebreus 4,12 a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, então a palavra, ela veio até nós, penetrou em nós, e hoje Ele vive em nós como Deus, 1 João 5,20 fala que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então o que nós ganhamos com a encarnação do verbo, vida eterna, a palavra fala que nós que nascemos neste mundo, quando você foi concebido pelo seu pai, pela sua mãe, ali estava sendo gerado um pecador e uma pecadora, alguém que tem uma natureza possessiva, arrogante, uma natureza extremamente egoísta, assim é a nossa natureza inclinada para o mal, e nós já nascemos com uma árvore dentro de nós, que tem duas raízes, o bem e o mal, Gênesis 2,16,17 fala que o Senhor deu esta ordem para Adão, para que ele pudesse comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, então Adão comeu, e Adão morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, lá no jardim do Éden, então o pecado entrou no mundo, eles foram expulsos do jardim, eles perderam aquela relação de Deus, porque o homem, todos nós nascemos pecadores irmãos, ninguém nasceu santo, então para que essa relação fosse restaurada, necessariamente o verbo se fez carne, e Deus de uma forma bem intencional, fez com que realmente a pessoa de Cristo viesse, teve aquele conselho eterno, imagina vocês, antes da criação do mundo, de criar todas as coisas, o pai e o filho, o Espírito Santo num conselho eterno, numa reunião da trindade, e aí isso é revelado pelo profeta Isaías capítulo 6, ali nos versículos de 8 até 11, depois que Isaías estava prefigurando a pessoa de Cristo, vocês se recordam? Que Isaías então, ele disse assim, do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías trouxe as visões de Deus e proclamava para Judá e para Jerusalém, para o povo da Judéia, dizendo, ai daqueles que fazem, chamam o bem de mal e o mal de bem, e lançou muitos ais, mas quando ele teve uma visão da pessoa do Senhor Jesus Cristo, assentado no alto e sublime trono, qual foi a reação dele? Ai de mim! Então quando nós contemplamos o Senhor, nós vamos ver quem nós somos de fato, estou perdido, e meus olhos contemplaram, viram o Senhor na sua glória, então vocês se lembram que o anjo pegou com uma tenaz, uma brasa do altar, e altar no antigo testamento, faz uma alusão a cruz, é uma figura da cruz, muito linda, e tocou nos lábios dele, e o que está escrito nas escrituras? Que a minha iniquidade, a sua iniquidade foi removida, iniquidade, falávamos aqui no domingo à noite, que iniquidade é uma coisa, não confunda iniquidades com iniquidade, o pecador produz pecados, entende? Então, a iniquidade, qual que é o nome para iniquidade? Maldade, transgressão, pecado, então, o pecado de Isaías foi removido, então ele disse assim, ai de mim estou perdido, os meus olhos viram o Senhor, então o Senhor o restaurou o profeta Isaías, e o que mais que ele fez? Então, trouxe para ele uma visão adequada, de quem o Senhor era, e a partir do capítulo 6, ele escreve do Senhor, com uma magistral sabedoria, e aí o que que acontece, irmãos, é que Deus, no seu conselho eterno, disse o seguinte, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ou seja, a trindade, o pai fazendo aquela pergunta, quem há de ir por nós? E lembra qual foi a resposta ali? Isaías disse assim, ele estava prefigurando Cristo, eis-me aqui, envia-me a mim, e por toda a Bíblia, os profetas vão dizer sobre a encarnação do Verbo, que se fez carne, então está muito nítido em toda a Palavra de Deus, o salmista Davi, o Salmo 40, ele disse assim, Senhor, estou aqui para cumprir a tua vontade, no rolo do livro está escrito a meu respeito, remove o primeiro para estabelecer o segundo, sacrifício e ofertas pelos pecados, não requerestes, então um corpo me preparaste, e claro, está falando que ele viria depois de 400 anos, nosso Senhor Jesus Cristo se faria carne, aquele que estava com Deus, irmãos nós temos que atentar para os detalhes que o Espírito Santo coloca em sua palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, vocês se lembram irmãos, isso nós temos aqui enfatizado algumas vezes, algumas reuniões, que essa união do Senhor Jesus com o Pai e com o Espírito Santo, era uma união indissolúvel, eles viviam em uma comunhão íntima, então porquê que Deus criou o homem, Deus na sua uniciência sabia que nós iríamos pecar, porquê que Ele criou o homem então? Nós fomos chamados para um relacionamento com o Senhor, Deus nos chamou para um relacionamento, Deus o Pai, 1 João 4,8 vai mostrar que Deus é amor, lembra? Deus é amor, agora o amor, o próprio Deus amava tanto o filho, amava tanto o filho, que criou todas as coisas para o filho, por meio dele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, então tudo o Pai criou para o filho, quando nós amamos uma pessoa, nós não gostamos de presenteá-la, de dar presente para agradar, o Pai criou tudo para o filho, porque o Pai ama tanto o filho, mas irmão, o filho ele respondia a este amor, ele correspondia a este amor, mas o filho precisava de um receptáculo, para que ele pudesse então depositar todo o seu amor, mas em quem que ele iria depositar todo o seu amor? Então aí começa a minha e a sua história, porque o filho, a palavra fala, que ele era o amado do Pai, mas o amado do Pai precisava de ter um receptáculo, para derramar todo o seu amor, não o nosso amor das afeições naturais, o nosso amor das afeições naturais, ele é muito falho, eu amo você, porque você me ama, mas quando você deixar de me amar, para os casados, vou sofrer uns seis meses, mas depois esqueci, depois de um ano já estou com outra pessoa, não é assim que acontece? É um amor de troca, os afetos naturais, é um perigo, agora o amor de Deus, a palavra amor de Deus, amor é o agape, o amor incondicional, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, este amor, ele é eterno, este amor jamais acaba, então é com este amor eterno, que ele nos amou, ele amou, 1 João 3,1 está escrito assim, Vede que grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, filhos de Deus, por essa causa o mundo não nos conhece, irmãos, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós fomos chamados para um relacionamento com Ele, por isso que o verbo se fez carne, para o Filho veio revelar, veio trazer para nós, toda a realidade de quem é o Pai, e a nossa maior necessidade hoje, é de ter uma identidade, a gente vê hoje, irmãos, quantos evangélicos, quantos crentes, que nunca experimentaram a real paternidade de Deus, vão para os templos evangélicos, em busca de que Deus resolva o seu problema, irmãos, Deus não está preocupado com os seus problemas, Ele está preocupado contigo, Ele quer você para Ele, Ele vai cogitar meios, para ter você, nem sua presença, na presença dEle, porque você é um amado dEle, Ele amou a todos indistintamente, mas, Ele também já sabia, de todos aqueles que iriam crer nele, desde a fundação do mundo, por isso que, Efésios 1,4 vai dizer que, fomos escolhidos, eleitos nele, desde a fundação do mundo, isso é maravilhoso demais, então, benditos são aqueles que tiveram seus olhos abertos, não para ser religiosos, lugar de religioso é no inferno, lugar de evangélico é no inferno, católico é no inferno, quem que vai entrar na glória então, irmãos? Somente filhos, santos, Hebreus 12,14 diz assim a palavra, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então, cabe a nós fazermos uma pergunta, nós somos crente ou santos? Então, irmãos, Ele nos tirou, de uma realidade espiritual, ou de uma entidade espiritual chamada velho homem, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, então queridos, quão incrível é a abertura deste Evangelho aqui, o escrito não fica para apresentar, para citar apenas, nem João está preocupado em citar o seu nome aqui, nós vamos ver o nome de João, mais para frente, dizendo o seguinte, algumas, pelo menos em quatro situações, quem testificou isso, afirma que é verdadeiro, eu vi isso, ele escreveu lá, mas quem que é ele? É aquele que Jesus amava, mais amável, ele diz lá, coloca uma palavrinha assim, então, este Evangelho é cheio de detalhes, João quando escreveu, ele tinha 90 anos, quando estava exilado na ilha de Pátilos, e se você perceber, irmãos, como o Espírito Santo, uma das coisas aqui que nós devemos ter também, é memória, memória afetiva, vocês se lembram, depois de 90 anos, João foi exilado na ilha de Pátilos, e lá ele escreveu, primeiro Apocalipse, depois o Evangelho de João e as suas três cartas, agora, interessante que como o amor tem memória, porque João, em muitas circunstâncias, ele escrevendo o seu Evangelho aqui, e se você ler com minudência e perquerição, você vai descobrir, que a memória de João, porque amava tanto o Senhor, claro que foi inspirado pelo Espírito, e algumas circunstâncias, ele vai dizer o seguinte, quando o Senhor Jesus foi traído, lá no Getsamene, ele vai escrever, e era noite, em determinada circunstância, quando ele foi julgado, e era inverno, ele lembra de tudo isso, depois de mais de 60 anos, porque João, quando Cristo foi crucificado, ele era jovem, e depois ele tinha 90 anos, ele começou a escrever, inspirado pelo Espírito, o Apocalipse e o Evangelho de João, esse Evangelho de João, é um Evangelho tão maravilhoso, irmãos, então, aqui irmãos, nós vamos descobrir, que coisas que estão escondidas dos sábios, e entendidos, são revelados no Evangelho de João, Jesus disse assim, lá em Mateus 11, 25, Pai, graças te dou, porque ocultaste, estas coisas, aos sábios e entendidos, e a revelaste, aos pequeninos, eu tive, pelo menos, oito professores americanos, não quando fiz psicologia, mas quando estava fazendo teologia, e, a grande maioria, que eram doutores em teologia, não tinha, a revelação do Evangelho da Graça, sabiam o que era o Evangelho, mas não tinha a bendita revelação, por isso que, intelectualidade, você pode ler a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, 50, 90, 100 vezes, mas se você não tiver, a revelação desta verdade, você não tem nada, você vai morrer, ir para o inferno, cheio de conhecimento bíblico, então, o Espírito Santo, deseja imprimir, essas verdades em nós, e tornar a pessoa de Cristo, realidade em nós, como Ele vai ser apresentado aqui, como Deus, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, de uma forma tão maravilhosa, queridos, quero que você entenda uma coisa aqui, nessa oportunidade, assim como, as palavras, diz um filósofo do passado, assim como, as palavras, elas expressam o nosso pensamento, Jesus, Ele veio expressar quem, e o quê? Jesus veio expressar a Deus, o Pai, Jesus era a expressão do Pai, você se lembra de João, capítulo 14, versículo 8 e 9, quando Filipe disse para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, o que Jesus respondeu para Filipe? Ele respondeu assim, estavam os discípulos ali, e Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus estava à sombra da cruz, Ele já, no outro dia, Ele já ia morrer, foi numa quinta-feira, na véspera da sua crucificação, Ele foi jogado naquela quinta-feira, crucificado na sexta-feira, nove horas da manhã, e morreu, ficou na cruz até as quinze horas, às três da tarde, então Ele disse para Filipe assim, respondendo a pergunta de Filipe, que o Filipe queria, a preocupação dela era o Pai, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Ele disse em João 14, 9, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não tendes-me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai, como diz isto, mostra-nos o Pai? Você não percebe Filipe, que eu sou a expressão do Pai? Eu sou a revelação do Pai? Queridos, como é que é isso? Lembra de Hebreus 1, versículo 3, que está escrito lá? Ele é o resplendor da glória, e a expressão exata do ser de Deus, então Jesus, quando o verbo se fez carne, Ele veio trazer toda a revelação de Deus para nós, Ele veio dizer para nós, que haveria uma grande possibilidade, deste Deus, criador de todas as coisas, poderia ser o teu Pai, e o teu Deus, olha que coisa linda irmãos, que coisa maravilhosa, e claro que foi exatamente isso que aconteceu, Jesus enquanto viveu aqui na face da terra, Ele nunca chamou os discípulos de irmãos, Ele chamava os discípulos de meus discípulos, não é assim? Mas quando foi que Ele chamou os discípulos de irmãos? Quando Ele morreu, quando o Pai o trouxe dentre os mortos, e a primeira mulher, quem viu o Senhor Jesus ressuscitado, foi Maria Madalena, aquela prostituta, lembra? Então, ela amava tanto o Senhor, que ela não conseguia largá-lo, mesmo depois da sua morte, e um dia ela foi lá, ela percebeu que o túmulo estava vazio, claro, o Senhor havia ressuscitado, então, ela ficou perplexa, ela viu como foi no jardim, interessante que o pecado entrou no jardim lá em Gênesis, e Jesus ressuscitou ali no jardim, que Ele foi posto, e tinha lá um homem, ela perguntou para o homem, ela pensou que aquele homem, que era o próprio Senhor Jesus, fosse um jardineiro, e disse para ele, onde o puseste? Onde você levou o corpo? Não sou eu, que levei o corpo de ninguém, mas se você souber onde o puseram, me conta que eu vou lá buscar e vou trazer para o túmulo aqui, meu Senhor, então, a primeira palavra que Jesus disse para Maria Madalena foi, mulher, lembra? Irmãos, se você ler os três primeiros capítulos de Gênesis, você vai compreender a Bíblia inteira, porque na Bíblia não tem novidades, é uma linha que vai de Gênesis a Apocalipse, e o Evangelho de João aqui faz uma ponte maravilhosa, entre o Antigo e o Novo Testamento, entende? Aí depois, Jesus a chamou pelo nome, quando Jesus disse Maria, as escamas dos olhos dela caíram por terra, então ela pôde contemplar o Senhor, e disse Rabone, que quer dizer mestre, então, essa mulher, ela foi a primeira a exercer o sacerdócio, não foi o homem, foi a mulher, Maria Madalena, e também filiação, lembra que o Senhor Jesus disse para ela, agora Jesus poderia chamar os discípulos de irmãos, irmãos? Então, Jesus disse para ela assim, olha, mas vai ter com os meus irmãos, e diga para eles, que eu subo para meu pai, agora sim, o vosso pai também, para o meu Deus e o vosso Deus, e assim foi irmãos, que cena linda foi aquela ali, então, ele veio trazer a revelação de Deus o pai, agora aqui no 18, temos um versículo que é muito lindo, que diz assim, ninguém jamais viu a Deus, ninguém sabe a forma, ele não tem forma, Deus em João 4, versículo 24, vai dizer que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, agora, o que é lindo aqui irmãos, que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, a palavra unigênito, une único gênito gerado, único gerado, Jesus não foi criado, Jesus não teve o seu início, no ventre de Maria, como é que nós sabemos disso? João 1,1, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus, mas em Gênesis 1,1, no princípio criou Deus, céus e a terra, mas, Evangelho de João aqui, esse versículo 1,1, é antes de Gênesis, porque no princípio, antes de todas as coisas, o verbo já existia, o verbo já estava com Deus, e o verbo era Deus, este verbo é a sabedoria encarnada de Deus, que veio para nós, isso é tão lindo, este verbo é a sabedoria de Deus encarnada, na pessoa de Cristo, agora irmãos, abram comigo lá em Provérbios, capítulo 8, vamos ler alguns versículos aqui, que fala desta bendita encarnação de Cristo também, capítulo 8, vamos ler alguns versículos aqui, quero que vocês acompanhem a partir do verso 1, provérbios capítulo 8, eu creio irmãos, que este é um dos versículos mais lindos da Bíblia, vocês vão entender porquê, nessa oportunidade, diz assim, versículo 1, provérbios 8,1, não clama porventura a sabedoria, essa palavra sabedoria aqui, irmãos, entendam uma coisa, não é um acúmulo de conhecimentos não, é uma sabedoria personificada, em algumas Bíblias, na revista atualizada, sabedoria parece com um S maiúsculo, essa sabedoria é uma pessoa, é Jesus, não clama porventura a sabedoria, e também aqui o entendimento, a palavra entendimento está no campo das experiências, Isaías 43,10 vai dizer o seguinte, que vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, me creiais e entendais, então essa ordem não pode ser mudada, na palavra, para que saibais, você não pode crer, se você não saber, se você saber, aí você vai crer, aí você vai ganhar o entendimento, entendimento, eu entendimento, não faz ouvir a sua voz, olha só o versículo 5 aqui, vamos ganhar tempo, ele diz assim, entendei, aqui irmãos, entenda uma coisa, é a sabedoria, é o próprio Senhor Jesus, clamando, se revelando a nós, diz assim, entendei, ó simples, ó simples a prudência, e vós néstos, entendei a sabedoria, ouvi, ouvi pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa, aqui nesse versículo, irmãos, vocês se lembram, que Pedro disse o seguinte, na boca do Senhor Jesus, nunca houve engodo, nem engano, Jesus nunca, se você ler, as quatro biografias de Jesus, nos quatro evangelhos, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que toda a palavra que Jesus proferiu, Ele nunca precisou se retratar, diferente de nós né, quantas vezes nós, temos aquela justificativa, ai desculpa, eu não queria falar isso, mas você ficou chateado, me perdoa, a gente queria sim, a gente gosta de ver os outros sofrerem, sabia? A gente está aqui com a pessoa, mas por detrás, quando ela não está presente, nós somos fofoqueiros, nós temos uma língua, como aquela mulher chegou para o pastor e disse o seguinte, pastor, ela levantou o joelho e mostrou o joelho calejado, olha como é, olha eu sou mulher de oração, meu joelho está calejado, o pastor disse assim, deixa eu ver o tamanho da tua língua, mostrar joelho para pastor, misericórdia, é você e Ele, é você sozinho com Ele, Jesus disse assim, quando vocês orarem, entram no quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que vem em secreto, vai mostrar, as pessoas querem e gostam de aplausos, olha que pessoa de oração, tem até o joelho calejado, que bênção, então quando tiver problema, pedir para aquela irmã orar, não é assim irmãos, nós temos um Deus que é pai e que ama você incondicionalmente e que Ele é, segundo Efésios 3,20, poderoso para fazer, infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, está vendo? Ele é o todo poderoso, então aqui irmãos, vamos ler agora o versículo 9, todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento, versículo 10, aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, querido você percebe o que é melhor para nós aqui irmãos? A sabedoria, aceitai o meu ensino, a sabedoria tem algo para nos ensinar, o que que Ele tem para nos ensinar? Ele mesmo, Ele é eterno, por isso que no céu não vai haver monotonia, nós, a criatura não pode colocar o criador numa mesa e dissecá-lo, não, Ele é infinito, cada dia mais vamos conhecê-lo, Ele é eterno, a presença dEle enche a terra, céus e mar e quando você costuma, tem o hábito de desenvolver um relacionamento com Ele, quando você é tocado por Ele, irmão, você não sabe, que delícia que é isso, a palavra chega a dizer em Salmos 16, versículo 11, que na presença dEle há plenitude de alegria, hoje o mundo busca felicidade, busca um monte de coisas, mas alegria está numa pessoa, é uma pessoa, é Jesus Cristo e a sua destra delícias perpetuamente, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa sabedoria, Ele é o nosso entendimento, Ele é a nossa vida e que vida que é esta? João 10, 28, Ele disse assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais perecerão, e tem aí uns cabeça de mioca que fala que você perde salvação, você está em Cristo, foi Jesus quem disse, eu lhes dou a vida eterna, o que é a vida eterna? Uma vida que não se acaba mais, é para sempre, eterno, não tem começo nem fim, então eu lhes dou a vida eterna, que vida eterna que Ele nos deu, Ele é a vida eterno, então, Ele entrou em nós, Ele está em nós, por isso que Gálatas 2,20, Ele é tão fundamental naquele texto, diz assim, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, essa proposição em, significa dentro de, vivo não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim, não do meu lado, mas dentro de mim, vocês estão me compreendendo irmãos, está fazendo sentido? Então, a sabedoria, ela e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, olha o versículo 11, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela, irmãos, debaixo do sol, Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade correr atrás do vento, agora, melhor do que joias, e do ouro escolhido, é a sabedoria, sabedoria, não é conhecimento, sabedoria não é um acúmulo de conhecimentos, conhecimento você pode se tornar, por exemplo, estudar psicologia, medicina, educação física, e vai se tornar uma pessoa apta para aquilo, e quando você for dar uma palestra sobre a tua área, as pessoas vão ficar admiradas, nossa que homem, que mulher sábio, sábia, não, é dotados de conhecimento, agora sabedoria é aquilo que Deus é, e aquilo que Deus dá, Tiago 1,5 a Bíblia diz assim, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, a sabedoria já está em nós, aquele que nasceu de novo, tem a sabedoria que é Cristo, mas às vezes ela não é exercitada, como também não é exercitada o fruto do Espírito, qual é a primeira palavra do fruto do Espírito em Gálatas 5, versículo 22, o fruto do Espírito é a amor, alegria e paz, conganamidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então o fruto do Espírito é amor, os filhos de Deus já tem o amor de Deus em vosso coração, Romano 5,5 vai dizer o seguinte, que o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, então nós temos o amor de Deus, agora este amor de Deus precisa de ser exercitado, exercitado, estão me compreendendo? Então, de que maneira que Deus, Deus é muito prático irmãos, de que maneira que Ele vai exercitar o seu amor em nós? Sabe de que maneira? Colocando pessoas desagradáveis perto de você, para quê? Para você amar, colocando pessoas chatas, meu Deus, quanto mais você ama a Deus, mais vem gente chata perto de você, sabe aquela pessoa, meu Deus, de novo, ah não, isso não suporta, é para você amar, para você abraçar, porque você e eu, nós éramos umas tranqueiras também irmãos, mas Ele nos alcançou, Ele nos amou e nem pediu se nós queríamos ser amados ou não, Ele nos amou com um amor eterno, um amor eterno, agora queridos, vamos continuar aqui mais um pouquinho mais, aqui nessa sabedoria, olha o versículo 12, eu a sabedoria, habito com uma prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos, sabe o que acontece? Quando a gente está numa rascada, a gente vai procurar conselho do pastor, né? Conselho de homem, não irmão, sim, ajuda, mas quem que dispõe de conselhos aqui? A sabedoria, qual que é a sabedoria? Aquele que se fez carne, o verbo se fez carne e habita entre nós, se uma vez que eu criei, que eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, Cristo é a minha vida, Colossenses 3,4 vai dizer o seguinte, quando Cristo, que é a vossa vida, a Bíblia diz que é a vossa vida, tem que crer que seja, que é, aí eu vou ganhar essa experiência, aí irmãos, não vou ter mais medo de nada e nem de ninguém, porque eu já passei da morte para a vida, Colossenses 1,13 fala, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, olha que Cristo maravilhoso nós temos, gente nós temos que levar o Senhor mais a sério e parar de ser religioso, temos que conhecê-lo pela palavra por um relacionamento, as pessoas falam assim, mas eu amo tanto o Senhor, amo tanto a Deus, ama coisa nenhuma, uma ama da boca para fora, como o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 15,8, este povo, honra-me com seus lábios, mas o coração está distante de mim, e em vão me adoro, adoro, mas é uma adoração em vão, que não tem sentido nenhum para Deus, porque não procede o coração que foi regenerado, e sim de coração religioso, está todo mundo lá, agora Deus, a gritaria dos infernos, parece que Deus é surdo, Salmos 139 fala que a palavra não me saiu ainda na boca, e tu já conheces todas, Ele é o Deus onisciente e que habita em nós, que Cristo maravilhoso nós temos irmãos, então aqui, vamos avançar um pouquinho mais, o versículo 22, diz assim, o Senhor me possuía no início da sua obra, aqui é o Senhor Jesus, falando do Senhor seu Pai, que Ele me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, aqui a voz do verbo falando, a voz de Cristo falando, desde o princípio, antes do começo da terra, agora aqui irmãos, entra a minha e a sua história, versículo 30, provérbios 8, verso 30, então eu estava com Ele, aqui é o filho com o Pai, eu estava com Ele, e era seu arquiteto, o que significa era o seu arquiteto? João 1, 3, Ele vai interpretar para nós assim, todas as coisas foram criadas por meio Dele, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez, então Jesus, Ele era o arquiteto, mas Deus não é o Criador? Sim, Jesus é o Criador, mas como assim? lembra que Ele disse, lá em João 3, versículo 30, eu e o Pai somos um, Jesus é Deus, Deus criou todas as coisas, de que maneira? Pela Sua Palavra, a Palavra de Deus é o Cristo, o Verbo que veio até nós, então, olha que lindo aqui, então eu estava com Ele, era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, e nós sabemos disso, que o Senhor Jesus, sempre foi, sempre será, as delícias do Pai, de Deus, lembra a primeira vez, que o Pai pronunciou isso, quando todos ouviram, quando Jesus foi batizado por João, ali no Jordão, por João Batista, quando Jesus saiu da água, o Espírito desceu sobre Ele, em forma de uma pomba, em forma corpórea, e o céu se rasgou, qual foi a voz ouvida? este é o meu Filho amado, nele tenho todo o meu prazer, ou nele eu me compraso, então Jesus está dizendo aqui, e eu era as suas delícias, folgando perante Ele, o tempo, em todo o tempo, agora olha o 31, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias, com os filhos dos homens, então irmãos, esse Filho dos homens aqui, é a igreja de Cristo, Filho dos homens, o Senhor Jesus está dizendo aqui, que Ele se delicia em nós, onde é que está escrito isso irmãos, que Ele se delicia em nós? deixa marcado, não, deixa marcado não, vamos para Sofonias, Sofonias capítulo 3, vamos ler um texto aqui muito interessante, Sofonias, está aí na Bíblia, vocês podem procurar que está aí, capítulo 3, capítulo 3 de Sofonias, versículo 16, 17, 16 e 17, que diz assim, Sofonias 3, 17, a Palavra de Deus diz assim, se você ainda não encontrou, então preste atenção aqui, que nós vamos citar esse texto aqui, que diz assim, olha, Sofonias capítulo 3, versículo 16 e 17, naquele dia se dirá a Jerusalém, Jerusalém sempre foi uma figura da igreja, e sempre foi um lugar de habitação que Deus preparou para o seu povo, não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços, o Senhor teu Deus, olha o 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti, e sobre os quais pesam opróbrios, desonra, percebe? Irmãos, que coisa linda, não é gostoso saber, que uma vez que nós somos habitados pela pessoa de Cristo, não Cristo do nosso lado, se Cristo estiver do teu lado, ai, Jesus caminha sempre do meu lado, você vai para o inferno, se Cristo não for a sua vida habitar dentro, Ele nos ama tanto, que é insuportável para Ele ficar do nosso lado, lá no Jardim do Éden, Ele quis habitar dentro do homem, mas Deus, Ele deu o livre arbítrio para Adão, em Gênesis 2, 8 e 9, Deus criou todas as árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, lembra? Então, o que Deus queria? Que Adão, voluntariamente com a sua esposa, fosse lá e pegasse do fruto da árvore da vida e comesse, para que a vida de Deus, aquela árvore da vida é uma figura de Cristo, a vida zoê de Deus, entrasse no seu interior, puxa, é isso tudo que Deus queria, habitar no homem, numa relação íntima, como era o Filho, o Pai e o Espírito, nós fomos chamados para uma comunhão com a trindade, isso é maravilhoso demais, lembra? Que 1 Coríntios 1,9 a palavra fala assim, fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão de seu filho, não com o seu filho, de, ou seja, comunhão com Cristo, é, nós estamos na mesma mesa, Ele está aqui do nosso lado, mas comunhão de Cristo, nós estamos na mesa, Ele é o nosso desfrute, Ele é o nosso pão, é a nossa água, Ele é o pão que satisfaz a nossa sede de significado, é a água da vida, Ele disse em João 7,38, quem tem sede, venha a mim, e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, esse é o nosso amado Senhor, agora irmãos, o que não cabe na mente de muitas pessoas, é que, como que pode, o Deus infinito, nem este universo pode contê-lo, Ele é grande, Ele está em todos os lugares, agora, eu quero que você me responda uma coisa para mim aqui, eu gostaria que você me respondesse sinceramente, ou pelo menos pensasse comigo, como Deus pode, caber dentro de um corpo humano, explica para mim isso, como que Deus, pode caber dentro de um corpo humano, falando da encarnação do verbo de Jesus, você entende isso? você entende como que uma vaca preta come capim verde e dá leite branco? a gente tem que receber pela fé, a energia, você consegue explicar? tem todos os mecanismos, mas os cientistas, o Adalto Lourenço, é o nosso cientista brasileiro, e não dá para explicar energia elétrica, muitos tentam explicar, não conseguem, agora, como é que Deus pode caber dentro de um corpo humano? um Deus encarnado, é um contrassenso, é uma impossibilidade, mas para Deus me alcançar, Ele teve que entrar no limite da natureza humana, será que nós conseguimos compreender a encarnação do verbo? a encarnação de Deus, não cabe na nossa mente perímetro de boné, nunca, vamos chegar em um senso, é pela fé que você recebe isso, a encarnação de Deus é um mistério, como é que pode o Todo-Poderoso Criador deste Universo, pode ficar do tamanho de um óvulo, ali na Virgem, como que é isso irmãos? crescer como um feto, imagina o Criador, olha, onde Ele se chegou, por tua causa, e por minha causa, que somos um povo mulambento, mal agradecidos, de tudo aquilo que Ele é e faz, nascer como criança e depender de uma mulher para amamentá-lo, imagina Maria com seu Criador no braço, dando de mamar para Jesus, depois ela disse, em Lucas capítulo 2, que a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, ela precisava de um Salvador também, e Deus usou o ventre dela para gerar Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, a encarnação de Cristo irmãos, ela é inconcebível para qualquer mente lúcida, qualquer mente lúcida, não tem jeito, mas é assim que Deus se fez homem, para vir, buscar gente perdida, Ele não vai levar gente boa para o céu, não vai levar gente que não mata, que não rouba, que não se prostitui, Ele veio buscar tranqueira, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, por isso que Ele se fez carne, imagina Jesus se assentando, e comendo com publicanas e pecadores, hoje a gente vê umas crentaiadas aí né, mete o livrão debaixo do braço e empina o narizão e passa, meu Deus do céu, cadê vida? Cadê amor? Cadê graça? Cadê misericórdia? A palavra graça, sabe o que ela significa? favor e merecido, charmoso, me ajuda aí Dani, charmoso, gracioso, amável, gente é tão gostoso você sentar com uma pessoa que ela é amável, graciosa, que ela é charmosa, porque tem graça, seus lábios destilam, mel, que fala da natureza de Cristo, queridos, Deus se fez homem assim, mas porquê? Porque só na dimensão do homem, Ele podia, tocar o homem, então Ele, e não parou aí, Ele cresceu, formou homem, depois, Ele ensinou os discípulos, Ele cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, a Bíblia fala aqui, no Pentateuco, são 603 os mandamentos, que nós não conseguimos cumprir, Jesus cumpriu a risca, porquê que Ele teve que cumprir? Porque o mandamento sufocaria a lei, sufocaria a sua noiva, a sua igreja, Ele cumpriu tudo, eu não vim para, abrogar a lei, vim para cumpri-la, depois que Ele cumpriu tudo, Ele foi para a cruz, pagar o preço do nosso pecado, e quando Ele estava na cruz, crucificado, foi por amor, Ele disse lá em Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno, eu te amei, sabe o que é amor eterno? Antes de você nascer, antes de Ele criar, pensar em criar esse universo, Ele já te amava, Ele já te contemplava, onde é que você estava, quando Deus começou a criar todas as coisas, no coração dEle? Como é que eu vou entender isso? é por revelação, é pela fé, porque a Bíblia diz que é assim, Ele foi obediente até a morte, foi até a morte de cruz, e na cruz Ele não morreu sozinho, você e eu, nós morremos com Ele, a Bíblia diz assim, segundo Coríntios 5, versículo 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e se você não crer, irmãos, isso é a verdade da palavra, aquela palavra todos, um morreu por todos, Jesus morreu no nosso lugar, mas aquele que morreu no nosso lugar, a Bíblia diz que Ele morreu no nosso lugar, ela afirma que nós morremos com Ele, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, porquê que nós tínhamos que morrer com Cristo? porque o salário do pecado é a morte, Ele morreu, eu não tinha pecado, pecador sou eu, mas eu morri com Ele, então a conta foi paga, agora faz sentido a encarnação do Verbo para mim, Ele morreu por mim, morreu por você, mas nos levou a morrer com Ele, e aquela sabedoria, que é a sabedoria de Deus, veio para dentro de nós, 1 Coríntios 1, verso 30 está escrito assim, abra comigo, quero que vocês leiam esse versículo junto comigo, 1 Coríntios 1, verso 30, diz assim, lembra da sabedoria? e nós vamos parar por aqui irmãos, 1 Coríntios 1, versículo 30, aí outra oportunidade nós vamos continuar, sobre esse tema ainda, no versículo 1, diz assim, 1 Coríntios 1, 30, olha só que coisa linda, mas vós sois dele, dele quem? de Deus, onde? em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, o qual, se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa, justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção, irmãos, e não ficou na morte, quando Cristo, Deus o Pai, trouxe Jesus dentre os mortos, Efésios 2, 6, está escrito assim, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, onde é que nós estamos irmãos? pela fé, assentado nos lugares celestiais, em Cristo, porquê? porque a Bíblia diz, está escrito, que juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, amém? vamos ter mais uma palavra de oração, Pai, graças te damos mais uma vez, pelo tempo que passamos aqui, diante do Senhor, lendo a tua palavra, Pai nos dê sabedoria e revelação, para entendê-la, compreendê-la, e ganharmos uma experiência, cada vez, mais profunda com ela, e contigo mesmo, queremos ver, além da letra a ti Senhor, frutifica a tua palavra, revela a Cristo, em cada um de nós, para que nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém.